Ok, então, vamos iniciar a sessão dessa tarde. O primeiro palestrante é Fernando de Mello, que é prestador aqui do CBPF, da Coordenação de Física Teórica, e ele vai falar em Tanglement in Effective Systems. Fernando, por favor. Bom, boa tarde. É um grande prazer poder agradecer mais uma vez ao Evaldo e ao Marcelo por organizarem esse evento, que acho realmente muito importante que a gente se encontre uma vez por ano e discutir o que estamos fazendo e ver as diversas coisas que, para mim, às vezes são muito difíceis, né? Ver diversas coisas que eu não sei, mas que são muito interessantes e tentar aprender um pouco. Então, todo ano eu aprendo o Epsilon. É realmente Epsilon, né? Bom, então, eu vou falar sobre emaranhamentos em sistemas efetivos, e assim como alguns colegas, eu vou talvez repetir um pouco do que falei nos outros anos, porque decidi falar não sobre um artigo em específico, mas sobre uma linha de pesquisa, de certa forma, de certa forma, uma obsessão, né? Que é a transição clássico-quântico. Então, eu gosto muito dessa figura, que acho que foi feita pelo Zurek, né? Eu devia ter botado a referência. Pelo Zurek? Pelo Zurek. Tá num Scientific American. Não, Fisic Today. Não, Fisic Today do Zurek. E aqui você vê que aqui, de um lado, usamos o aparato clássico e chega aqui, tem essa fronteira que você tem que pegar os seus detectores de single photons e você tem gatos de shredding e as coisas não são mais bem definidas. Então, uma das minhas obsessões é exatamente essa, tentar entender como, assumindo mecânica quântica como uma teoria fundamental, como que o mundo clássico emerge da descrição quântica. Então, esse que é o objetivo dessa linha de pesquisa que eu estou trabalhando e, enfim, essa é uma linha de pesquisa que tem muita tradição na casa, né? A gente vê o Alfredo hoje de manhã falou sobre aproximações semiclássicas, também trabalhou muito nisso, o Raul também, né? Possivelmente outras pessoas, eu nem sei. E, bom, é claro que a teoria da descoerência, né? Que fala que você não consegue isolar um sistema quântico exatamente, vai ser, vai ter um papel importante, né? E essa teoria, de certa forma, também tem aí um papel de brasileiros e latinos-americanos muito forte, né? Mas o que eu vou discutir com vocês hoje é que talvez tenha algumas questões, algumas sutilezas que a teoria da descoerência talvez não acesse, né? Então, mas só para lembrar um pouco o que é, assim, quais são as coisas boas que a teoria da descoerência consegue mostrar, né? Então, já foi verificado até mesmo experimentalmente, então, no grupo do Sérgio Aroshi, que ganhou o prêmio Nobel, acho que em 2012, eles fizeram esse experimento onde você bota um estado de gato, como mostrou o Alfredo hoje de manhã, né? A superposição de estados coerentes com duas fases distintas. Aqui eu estou supondo que o módulo de α é muito grande, então eles são α e basicamente ortogonal a menos α, por isso o raiz de 2, para os mais críticos. Então, você tem a superposição de estados coerentes, né? Que tem um comportamento quase clássico. E aqui, se você ver a função de Wigner, tem essas interferências que a gente viu hoje de manhã no seminário do Alfredo, né? E aí o que eles fazem é preparar esse estado nessa cavidade, deixa por um tempinho e medem qual é o estado. E conforme você espera mais e mais tempo, você vê essas franjas de interferência irem para zero. Ou seja, a interferência quântica está sendo destruída aqui, né? Se você espera muito tempo, na verdade, esses dois picos, eles se unem. Mas o que a gente vê é que inicialmente você tem um estado puro e conforme o tempo passa, uma vez que essa cavidade que armazena o estado coerente não é perfeita, você perde informação para o reservatório, por assim dizer, e você termina numa mistura estatística, né? Com probabilidade de meio, você tem o estado coerente alfa e com outra probabilidade de meio, você tem menos alfa. Então, você sai de uma superposição quântica para uma mistura estatística, né? Esse é o efeito da discoerência. Então, você sai de uma superposição para probabilidades clássicas, por assim dizer, né? É, não, é que... Senão eu teria que botar exponenciais do produto de calar, enfim. Assumir que alfa é muito grande, né? Tão grande que eles são basicamente ortogonais, só para fazer a figura. De fato, no artigo, que é esse daqui, eles fazem direito, né? É só para não ficar muito feio aqui. É, tipo, é o reservatório do experimento mesmo, né? Tipo, essa cavidade aqui, isso é um experimento, né? Então, você realmente não consegue fazer um espelho perfeito. Então, alguma informação aqui sempre vaza. São espelhos supercondutores, mas, enfim, sempre tem algum defeito, né? Assim, não é completamente lisinho, tem alguma rugosidade. Então, é o reservatório que realmente existe lá, não é uma simulação nem nada, né? Mas, bom, a qualidade é super boa da cavidade. Fica durante algum tempo. Na verdade, não tem a escala de tempo aqui. Não lembro quanto que é, mas... Mas é realmente impressionante a qualidade dessas cavidades, né? Não, acho que não dá horas, não. É, da ordem de minutos, né? Se muito. Porque, para medir, eles têm que passar vários átomos aqui. Então, é da ordem... Se minutos, acho, me surpreenderia. É, minutos é uma eternidade. Então, a teoria da descoerência, o que eu quero mostrar aqui é que ela, de fato, explica essa perda do efeito quântico, nesse caso, né? Então, você sai de uma superposição para uma mistura estatística. Mas, bom, isso é superposição, né? Assim, uma das características mais marcantes da mecânica quântica é o emaranhamento quântico, né? Então, nas palavras do Schrodinger, né? O emaranhamento não é uma, mas é a característica da mecânica quântica, né? Aquela que exige com que a gente esqueça todo o nosso aparato clássico, né? Então, uma das... Isso, desde o meu doutorado, eu venho meio que olhando como que o emaranhamento decai, uma vez que você tem os seus sistemas, né? Agora, pensa duas partículas interagindo com reservatórios, né? Então, aqui é um dos trabalhos que originaram na minha tese, onde a gente vê o decaimento do emaranhamento para diferentes estados, quando as partículas estão interagindo com reservatório térmico agora, com reservatório térmico à temperatura zero. E aqui é a simulação, se a gente força um reservatório. Esse é feito com fótons, então a gente realmente força um reservatório. E, bom, isso vem trabalhando há muito tempo. De fato, recentemente escrevemos esse artigo de revisão. O Luiz foi convidado para fazer esse artigo e ele subconvidou a gente, a mim e ao Leandro. E a gente, recentemente, acabou de escrever depois de seis anos, ou sete anos de escrever. Então, mesmo nesse caso, a teoria da discoerência também mostra como essa característica extremamente quântica decai e você tem um comportamento. Então, você não tem mais emaranhamento se você tem interação com reservatório. Não, acho que tem, nesse review aqui, tem decaimento de não exponencial se você tem no Markovian Dynamics. Bom, mas o que, como eu vou tentar convencer vocês, existem algumas questões que a teoria da discoerência não resolve. E também tem outras questões práticas que não dá para ser descrita com a teoria da discoerência. Então, junto com vários colaboradores, o que a gente vem tentando desenvolver é um método que a gente está chamando de método do cost-graining, assim como o Ivano também não sabia traduzir boost, eu também não sei traduzir cost-graining. Enfim, então, método do cost-graining que a ideia é simplesmente pensar a teoria da mecânica quântica como realmente uma teoria de informação. Então, o que o Estado te diz é o quanto você sabe sobre o seu sistema. Então, se você não tem uma descrição completa, se você joga fora vários graus de liberdade, você tem uma descrição efetiva e isso já te daria a classicalidade, mesmo para um sistema fechado. Então, é como você sair, você dar um zoom out e ver as coisas um pouco de longe, esquecer dos detalhes e, mesmo num sistema fechado, isso teria as suas características claras. Então, já que eu mencionei os meus colaboradores, talvez seja uma boa hora de mostrar quem eles são. Bom, aqui eu estou colocando não só pessoas com as quais eu publiquei artigos nessa área, mas com pessoas com as quais eu discuto intensamente essas questões. Então, na primeira fileira são alunos. Na verdade, o Pedro defendeu recentemente, agora é pós-doc na McKinney. O Pedro está fazendo o seu doutorado, está ali. O Gabriel também está ali, também fazendo doutorado. E a Isadora é uma aluna de mestrado. O Cris agora está nos Estados Unidos, na Schaffmann. A Nádia é professora na UFPE. O Frederico na USP São Carlos. O Ruinê no FRJ. Bom, e o Raul, que está ali também. Meu grande cérebro. Não deixou fazer tantas besteiras. Então, o que eu quero falar hoje é sobre esse método de cost-graining e quais são os problemas que eu acho que ele pode ser útil, onde ele pode ser útil para fazer uma melhor descrição. Então, eu mais uma vez repito que vou repetir algumas coisas, então, para quem já viu esse. Então, eu quero falar brevemente qual que é a ideia do método de cost-graining. Então, bom, eu trabalho em informação quântica, né? Então, recentemente a gente tem desenvolvido um arcabouço matemático, né? A Teoria da Informação Quântica tem desenvolvido um arcabouço matemático para lidar com sistemas de muitas partículas, né? E central nesse desenvolvimento são os canais quânticos, que a gente chama, né? Que são simplesmente mapas que te levam matrizes de densidade, por exemplo, em Dsão-dimensões para matrizes de densidade em Dsinho-dimensões. Assim, é bastante geral. E o que a gente vai dizer que é um canal de cost-graining é quando eu jogo fora alguns graus de liberdade, ou seja, que Dsão é maior do que Dsinho. Então, de um lado você tem sua descrição... Pode ser o que você quiser, né? Em princípio, assim, eu vou mostrar exemplos onde é pouco maior e exemplos também onde é muito maior. Claro que, assim, o clássico vai vir quando essa diferença for muito grande, né? Assim, essa é a ideia, né? Quando você joga fora muita coisa. Mas a gente vai, justamente, analisar como que isso depende dessa diferença, de certa forma. Então, a descrição efetiva você tem menos graus de liberdade, né? E, bom, como eu falei, só para... Só para dizer o que são esses bichos matematicamente. Bom, só... É uma série de propriedades que esses mapas têm que satisfazer, mas, assim, essa é só matemática. Assim, o importante é perceber que eles são a transformação mais geral que a gente pode ter, a transformação linear mais geral que a gente pode ter num sistema quântico. Tá bom? Então, isso é só como definimos, enfim. Os propósitos de hoje não importam muito. Lambda Rho é um espaço menor, né? E o Rho é o maior, é isso? Lambda Rho? Lambda é um mapa, né? Um mapa que te leva de um espaço maior para um espaço menor. Isso aqui é só mostrando que ele preserva o traço. Traço antes é igual traço depois. Então, o traço, quando você aplica o Lambda em Rho, que tá aqui... Por isso, então, o Rho tá em HDzão. O Lambda Rho tá em HDzinho e aí o traço é igual ao traço que você começou. Ele preserva o traço. Ele preserva a hermiticidade e é completamente positivo, enfim. Todas as propriedades razoáveis que você deveria exigir para um canal, para uma transformação de estados. Então, esse é um canal de cost-grain, então eu vou exigir que esse cara seja... Dzão seja maior do que Dzinho. Então, assim, fisicamente, acho que também já mostrei essa figura algum ano atrás, não sei. Então, se você tem aqui os seus átomos sentados numa rede ótica, se você tem uma super luneta que você consegue ver cada um deles, bom, aí você vai estar trabalhando com todos os graus de liberdade. Mas, se você tem só uma lupinha, bom, você tem uma descrição efetiva, né? É o melhor que você consegue fazer. Então, não faz sentido você usar todos os graus de liberdade. Você nem consegue acessar eles, né? Então, você parte para uma descrição efetiva. Isso é, de fato, o que acontece no laboratório, né? Então, aqui é um experimento onde eles têm essas redes óticas e tudo isso aqui é um aparato, uma lente, sei lá, com alta resolução, até aqui, enfim, alguns detalhes técnicos que eu não sei bem, mas para enxergar cada um desses átomos, né? Esse é no grupo lá do Stefan Kuhl e Manoel Blanc. E você vê aqui, então, essas bolinhas brancas são onde eles conseguem afirmar que existe um átomo. Todo o resto eles não têm certeza, né? Então, você vê que mesmo com um aparato mega sofisticado, às vezes é difícil ter certeza onde estão os átomos. Então, se você só quer descrever essas bolinhas brancas, de repente você não precisa de toda a informação toda, a descrição é detalhada, contínua, não é? Tudo descreve. Então, um mapa de cost-graining, por exemplo, aqui, num exemplo que vai de dois qubits para um qubit, então a diferença entre as dimensões não é tão grande, né? Então, basicamente, como eles medem esse aqui, eles jogam laser e, se está no estado excitado, ele espalha a luz, se está no estado fundamental, ele não espalha a luz. Então, aqui, é uma detecção de fluorescência, né? Então, digamos que eu tenha esses dois átomos, vamos pensar só dois, então o estado fundamental é o zero, o estado excitado um, e eu jogo a luz, mas meu laser não consegue diferenciar se está nesse sítio ou nesse sítio. Então, efetivamente, eu vejo esse cara como um só. E esse mapa de cost-graining, o que ele vai falar, então, é esse. Então, se os dois estão no zero, eu jogo o laser, eles não vão espalhar a luz, então, efetivamente, eu estou no estado zero zero de um qubit. Se eu estou, sei lá, por exemplo, no estado, deixa eu pegar um diagonal, esse cara aqui, um deles está excitado, o outro está no fundamental, mas eu não sei qual, ele vai me espalhar a luz, e isso é tudo que eu sei. Então, ele vai para o 1. E assim a gente constrói todo esse mapa, usando esse tipo de interpretação física. Então, tem que construir as coerências e todos os outros termos. Então, esse é um mapa de cost-graining, por exemplo, que vai me dar essa descrição efetiva. Alguma pergunta aí? Bom, então, a primeira coisa que a gente fez foi discutir quais são as dinâmicas que emergem uma vez que você tem essa, só tem acesso a essa descrição efetiva. Então, e mais concretamente, se eu começo com um estado psi zero puro, que está evoluindo sobre um unitário U de T aqui, e vai para um estado psi de T. Mas digamos que eu não tenha acesso a todos esses graus de liberdade. Então, o que eu tenho é essa descrição efetiva, ro zero, que é a atuação do meu canal de cost-graining no psi zero, e no tempo T também. A descrição que eu tenho é ro de T. Então, a questão que a gente se pôs inicialmente foi quem são esses canais que ligam esses dois estados aqui. Então, isso a gente fez em colaboração com o Gabriel, que está ali, está publicado no PRA no ano passado, onde a gente caracterizou todas essas dinâmicas. Isso eu falei já em algum ano, então vou passar um pouco rápido, vou só dar o exemplo de como seria uma dinâmica dessas. Então, naquele mesmo exemplo, se eu tenho dois átomos, estou fazendo essa detecção de fluorescência, mas não muito bem. Então, eu vejo dois como um. Então, se eu começo num estado desse daqui. Então, esses dois, zero, zero, vai me levar ao zero, porque não tem nenhuma excitação. Esse aqui é uma excitação, esse é uma excitação, e duas excitações, eu também, para mim, tanto faz. Eu penso como uma excitação. Aí você supõe que eles estão interagindo aqui por um Hamiltoniano simples, ZZ, e aí a gente quer ver como seria a dinâmica efetiva. Na verdade, qualquer mapa que satisfaz as condições de ser um bom mapa, que me leva a estados quânticos em estados quânticos e que me diminui a dimensão. Então, aqui eu tenho uma motivação física para esse mapping específico. Então, eu olho como que é... Você está escolhendo um mapa específico? Estou escolhendo um mapa específico. Estou escolhendo um mapa específico. Mas, por exemplo, tem uma classificação sobre todos os possíveis mappings? Sim, sim. Dois para um. Sim, dá para escrever todos eles. Dá para escrever todos eles. Mas, aqui eu estou pegando um específico para poder fazer os gráficos. Então, estão interagindo desse jeito. Então, eu quero saber qual é a dinâmica efetiva. Então, o que eu faço? Eu evoluo esse estado e aplico o mapa de cost-grain. Então, eu posso achar quem é esse mapa efetivo, que me leva ao estado efetivo, roo zero, no estado efetivo, roo de t. E o roo de t é esse bicho aqui. Então, você vê aqui a esfera de blo de um kebit. Então, qualquer estado de um kebit pode ser representado em uma esfera. Então, por exemplo, se ele começa aqui... Normalmente é um filmezinho, mas como esse é um PDF, então não vai funcionar. Então, ele começa em um estado puro, se eu não me engano, e gira aqui nesse círculo preto. Ou seja, ele vai dentro da esfera, ele fica misto, depois fica puro, misto, puro. Então, mesmo num sistema que é fechado, a hora que eu perco informação, eu posso gerar estado de mistura. Então, esse foi o primeiro trabalho que fizemos nessa linha, olhar quais são as dinâmicas efetivas. Bom, esse foi o que eu já tinha contado em outros anos. agora, então, passo para os resultados um pouco mais recentes, que são sobre a onda efetiva de spin, de amareamento de spin, que fez uma forte colaboração com o Pedrinho, que está ali. E a ideia é ainda olhar esse tipo de experimentos que faz o Emmanuel Bloch e o Stefan Kuhl. Então, o que eles fazem lá é... Agora, pensa um látice, mas só um D. Então, eu tenho uma cadeia de spins, no tempo zero, todo mundo apontando para cima, e é um alto estado do Hamiltoniano que eles têm lá. Então, ele vem com um laser, dá uma pancada nesse cara daqui do centro e gira ele. Então, agora já não é mais um alto estado, você começa a ter evolução. Então, eles estão todos interagindo, né? Então, esse vai começar... O fato de você ter girado esse aqui faz com que todos os outros vão sentir esse impacto, né? Você não vai estar mais em um alto estado Hamiltoniano. Então, você vai ter uma evolução. E o que eles querem olhar lá é como que o fato de você mexer nesse cara aqui, dado a interação, como que, por exemplo, esse spin vai ficar emaranhado com esse, como que esse spin vai ficar emaranhado com esse conforme o tempo passa. Então, é isso que significa uma onda de emaranhamento, né? Então, inicialmente, todos estão num estado produto, completamente separável. Você gira um deles, eles começam, pela interação, eles começam a oscilar e a geral emaranhamento, né? Então, aqui é o que eles observam, né? Então, aqui é o emaranhamento do primeiro aqui, à esquerda, que a gente chama de menos um e um. Esse é como varia o emaranhamento em função do tempo aqui. Esse aqui é o emaranhamento entre menos dois e dois. E aqui entre menos três e três. Então, você vê que tem essa onda de emaranhamento de spin se propagando conforme o tempo vai passando, né? Então, inicialmente, esse vai estar emaranhado com esse, aí esse emaranhamento cai, passa pra esses, o emaranhamento cai, passa pra esses e assim vai. Por isso que fala de uma onda de emaranhamento, né? E... Nota que aqui... Desculpa. É... Como é o tonelamento do sistema? É xx mais e z, eu acho. xx mais e z. Primeiros vizinhos. Isso, é. xx mais e z. Claro. Claro. Eles medem... É exatamente a mesma medida que eu te falei. Eles medem população numa base, né? Então, é medida de fluorescência. Eles medem luz espalhada. Estritamente falando, assim, no frigir dos ovos, eles estão medindo o espalhamento de luz. É. Mas aí tem todo um... Tem que girar, atirar, enfim, tem toda uma... Tecnicalidade do experimento que... Eu não vou saber detalhes, mas é espalhamento de luz, no final do vídeo. Desculpa. Tem que ter a interação entre os primeiros vizinhos. Aham. São muitos vizinhos. Você tem ideia do que é que muda? É. Eu imaginaria que a velocidade dessa onda, por assim dizer, vai ser mais rápida, vai ser maior, né? Porque se você está interagindo, sei lá, diretamente esse cara com esse cara... É, acho que a onda de maranhamento vai se propagar mais rapidamente, suponho. Mas... É um chute pseudo-educado. Por isso, isso que eu ia te explicar. É... A linha cheia é teoria, a linha tracejada é experimento. E não sei se dá pra ver bem, mas tem umas barrinhas de erro aqui. Bem pequenininha, mas tem. Então tá bem fora, na verdade. Teoria é sempre assim, né? Esse é um dos pontos que eu vou querer mencionar depois. Eu vou ter os gráficos já, já. Assim, calculados, né? Eu vou ter esses. Já te mostro. Então, o que a gente quer fazer é assim... Eles, se você olha aqui o título do artigo, né? Especially Resolve Detection. Então, eles assumem que eles conseguem ver spin por spin. Então, o que a gente falou é, bom, esse equipamento é super caro, né? É uma lente super poderosa, feita lá, sob encomenda pra eles, provavelmente. É um negócio super caro. Digamos que a gente queira fazer aqui. A gente precisa realmente dessa lente, né? Será que não daria pra ter uma descrição? Será que eu preciso acessar um a um? Então, o que a gente vai querer ver é não essa onda de emaranhamento diretamente, mas a onda efetiva, por assim dizer. Então, se eu penso agora esses dois qubits aqui como um qubit, esses dois qubits como um qubit, esses dois como um e assim vai, né? Será que eu ainda assim conseguiria ver algum emaranhamento? Então, o mapa que a gente vai fazer, a anotação aqui que a gente ainda tá meio que batalhando, mas acho que essa aqui tá fixa. O mapa de Corsi-Granning dois pra um significa isso, né? Eu vou pegar dois desses carinhas e vou levar pra um. Um efetivo. Então, e aí eu posso claramente fazer quatro pra um, né? Eu penso quatro desses caras aqui e agora eu mando pra um qubit. Ou seja, eu mando dois pra um, dois pra um, depois eu pego esses dois e mando pra um de novo. E eu posso fazendo isso sucessivamente. A gente chama do mapa da árvore de Natal. Vai fazendo essa arvorezinha e a gente pode ir indefinidamente. Sempre em potências de dois, né? Então, o que a gente quer ver é até quando uma descrição efetiva vai mostrar emaranhamento. Então, aqui são os resultados pra dois pra um, né? Então, não sei se dá muito bem pra ver, mas acho que esse vai te responder, Múcio. Esse daqui, em azul, é o emaranhamento entre o um e menos um real. E esse aqui, em verde, que não dá muito pra ver, é o dois e menos dois real. E esse daqui é o um menos um efetivo, né? Então, a primeira, azul lá, é entre esse cara e esse cara. A verde é entre esse cara e esse cara. E a vermelha é entre esse e esse aqui. Entre o efetivo, azul, e o efetivo, efetivo menos um e o efetivo um. Então, você vê que o emaranhamento é menor. E aqui, a mesma coisa pra menos três e três, menos quatro e quatro. E aqui, o efetivo menos dois e dois, e assim vai. Então, você vê que os picos vão... Não sei se você consegue ver bem, mas o verde tá indo sempre... Bom, o azul, de qualquer forma, tá sempre indo pra direita. Então, por isso que é a onda, né? E a amplitude tá diminuindo, como você perguntou. Então, aqui é o emaranhamento efetivo entre esses caras, né? Então, você vê que também vai diminuindo. Tá claro? Então, o processo é mais ou menos exponencial. Se diz pela... a envoltória aqui? É, talvez, é. Acho que vai vir pra zero, né? Tipo, aí você vai estar olhando pra caras muito longe, né? Então, até... Enfim, até essa informação do centro propagar pra lá, se já teve tanto ruído que... Acho que já vai embora. E, então, o que eu queria mencionar é que, como o Evaldo tinha reparado, tá muito fora a teoria e experimento, né? E, interessantemente, assim, a gente não... Tipo, a gente fez uma modelagem meio simplória do... do aparato de detecção, né? Fazendo esse... Juntando dois pra um. Mas, se você olhar, o valor que eles obtêm, que é tipo ponto três, no máximo aqui, né? É, basicamente, o mesmo que a gente obtém. Então, num certo sentido, se eles não tiverem vendo bem... Resolvendo bem dois e vendo esse como um, isso explicaria muito melhor os dados deles. Não sei se essa é a explicação, talvez eles tenham outras explicações, né? No artigo não tem nenhuma grande discussão sobre isso. Então, talvez esse possa ser um... Um ponto, um aspecto a ser levado quando você tá fazendo a teoria pro experimento, né? É, tá aqui o segundo pico, né? Mas aí, o problema é que eu... Peraí, vamos tentar. Zero dois aqui no máximo, né? É que eu botei em cima, então não dá pra ver agora, né? Peraí... Zero dois aqui, ó. Não tá mal. Ah, tá aqui do lado, na verdade, né? Então, esse aqui... Esse aqui seria o equivalente a esse. Aqui acho que tá mais baixo. Ah, não. É, tá certo. Zero dois é o teórico, é o experimental e tem que comparar com esse aqui. É relativamente mais próximo do que o que eles obtêm, né? Eu confesso que tinha olhado mais pro... Ah... E, bom... Deixa eu falar... A decoerência é entre... Acho que... Isso aqui não é a questão de decoerência, né? Assim, o fato de tá indo... Não, porque aqui você tá olhando o emaranhamento entre, por exemplo, menos... Não, deixa eu olhar o... De verdade, por assim dizer, né? Por exemplo, aqui é menos quatro com quatro, né? Então, essa onda de emaranhamento demora mais tempo pra chegar lá. Então, se você não espera tempo suficiente, não vai subir muito, né? Claro que a decoerência também vai ser importante, e aí, de repente, nunca vai subir por falhas do experimento. Mas, de repente, nessa escala de tempo, esse cara aqui... Desculpa... Esse cara aqui não atingiu o seu máximo ainda. Não, eu diria que, em princípio, não, né? Talvez, já em 15 milissegundos, acho que a escala... Já tem algum efeito, mas... Em princípio, aqui não... Enfim... Estava falando besteira, né? Porque, de fato, essa aqui não tem nada a ver com decoerência, porque isso aqui é tudo numérico, né? Isso aqui foi a gente que fez. Isso aqui é propagação exata sem nada. Então, não tem nada a ver com decoerência. E, bom, a gente pode fazer essa brincadeira também pra quatro, pra um, né? E você vê que aqui, bom, tem vários... Você tem o emareamento entre um... Menos um e um... Menos dois e dois... Menos três e três... Menos quatro e quatro... São todas essas curvas aqui. E esse aqui é o efetivo, quando você aglutina quatro em um só. E aí você tem o emareamento entre o efetivo menos um e o efetivo mais um. Então, essa linha vermelha aqui seria o emareamento efetivo. E, claro, bom... A gente poderia continuar aqui, fazer agora oito pra um e assim vai, mas, bom... Em algum momento a gente faz n pra um, né? Que é mais fácil. E... Então, aqui o que eu estou flotando é o emareamento entre o menos um efetivo... Ah, faltou... Um CG aqui, mas é menos um efetivo e um efetivo. Conforme eu vou fazendo diferentes níveis de coarse grain, né? Então, esse aqui é o nível zero, ou seja... Microscópico mesmo, eu tenho acesso a todos os qubits. Aqui é quando eu junto dois pra um, aqui quatro pra um, oito pra um e assim vai, né? Sempre em potência de dois. Ah, e você vê esse decaimento exponencial do máximo de emareamento que pode ter. Então, assim, o take home message aqui é... Se você tem o seu experimental error bar aqui, que é basicamente se você olha os pontinhos, leilis lá, tá aqui mais ou menos, você pode aglutinar até quatro qubits e você ainda vai ver algum emareamento razoavelmente. Mais do que isso você perde, né? Que tá um pouco em... É o que a gente espera, né? Se você começa a não ter resolução pra observar os graus de liberdade muito bem, você deve ir pro mundo clássico, né? Afinal de contas, imagino que todos os elétrons do Tobias, alguns deles vão estar emaranhados, mas eu não tenho acesso a isso, por sorte. Então, eu não vejo esse emareamento, né? Então, esse é um pouco o... A mensagem e se você quer fazer esse experimento, de repente, você não precisa investir tanto, né? Você pode, de repente, só ter uma lente razoável e, de repente, é até a lente que eles têm, de fato, que tá vendo esses... Não tá resolvendo muito bem os sítios, né? E uma outra coisa bonitinha, só... Desculpa. Não, não vai lá, vai lá. Você poderia estabilizar uma espacial diferencial para o... Diferencial em função do quê? Em função do nível de cost-braining? É discreto, né? Não, assim, isso aqui é tudo teórico, assim, a gente consegue calcular esses pontos mesmo. Isso aqui é analítico, não é... Mas não é equação diferencial. Assim, o que a gente tem é alguma coisa assim, né? Assim, eu repito, né? Isso aqui é tudo teórico, né? A gente consegue calcular esses bichos mesmo. Mas, aqui, o que eu acho bonitinho é que você vê... Deixa eu só voltar aqui. Então, esse emaranhamento aqui, de certa forma, vem do emaranhamento desse com esse, desse com esse, né? Menos 1 com 1, menos 2 com 2, menos 3 com 3, menos 4 com 4, né? Então, tem todos esses emaranhamentos e o efetivo é esse cara aqui. Então, o que a gente consegue mostrar é que o emaranhamento efetivo, dado esse cost-graining que a gente tem, ele é menor do que a soma dos emaranhamentos que formam ele, por assim dizer, né? Por um fator que decai exponencialmente com o nível de cost-graining. Então, você vê que tem um decaimento que vai ser exponencial. Então, conforme... Quanto mais um out você dá, menor vai ser o emaranhamento e isso é menor mesmo no sentido exponencial. Então, essa é uma das partes. Então, nessa parte aqui... Isso talvez foi uma falha, não mencionei muito bem. Então, aqui, por exemplo, a teoria da discoerência não te diz muita coisa, né? Porque aqui eu estou modelando um aparato de medida. Então, esse é um lado mais aplicado do nosso formalismo, né? Desse approach de cost-graining que pode ser usado nesse tipo de experimento, né? Então, aqui eu não estou modelando a discoerência do sistema, mas eu estou modelando o meu nível de descrição. Claro. Não consigo intuir. Não sei. Pedro? Não sei. Não sei se quiser. Dez. Bom, então, esse é um lado mais aplicado do nosso formalismo, mas, então, agora eu quero passar para um lado talvez um pouco mais conceitual, mas que é bastante relacionado, né? Que esse é mais... Bom, enfim... Mais o Gabriel, mas também com forte suporte do Pedrinho. E essa parte aqui eu devo dizer que ainda está em andamento. Então, os resultados que a gente tem talvez ainda não sejam muito sensíveis fisicamente. Estão corretos, fazem sentido, mas ainda a descrição não é a melhor ainda do que a gente queria. Então, a ideia é tentar descrever um processo de medição na mecânica quântica, né? Que é um problema um pouco complicado. Então, a ideia é assim. A gente tem aqui um qubit, sistema de dois níveis, e quero medir a população, se ele está no estado zero ou no estado um. Então, o meu medidor é um aparato macroscópico que fala ou A ou B, ou seja, ou zero ou um, com alguma probabilidade. Bom, isso é o que a gente tem lá no laboratório, né? Então, você pega o seu atomozinho e bota ele para ser medido com o seu aparato de medida. Mas, bom, no fundo, o seu aparato de medida é feito de 10 a 23 atomozinhos. Então, a interação, de fato, é interação entre algo microscópico com um número macroscópico de elementos microscópicos, por assim dizer. A sua interação não é diretamente com a descrição macroscópica. E, bom, a gente trabalha no CBPF, então isso é uma coisa que a gente, de certa forma, vê quase todo dia, que a gente já viu muitas vezes, que é o gato de Schrodinger. Então, esse é um pedaço lá do muro que eu tirei foto. Se vocês olharem, está bem na esquina, quase. Então, tem aqui o gato de Schrodinger saindo da caixa, uma equação de Schrodinger que eu escreveria diferente, mas, enfim, com o gato vivo e o gato morto, né? Pode ver aqui, tem boas fotos. E, bom, a ideia do gato de Schrodinger é exatamente essa, né? Então, o gato de Schrodinger, você pode pensar como um aparato de medição. Então, todo mundo sabe a historinha, mas, enfim, eu vou repetir só por questão de completeza. Então, o estado inicial do sistema seria o seu átomo que você quer medir, que está em uma superposição, e o gato vivo inicialmente. Então, depois de um tempo, então, esse aqui seria, tipo, o átomo não decaiu, o átomo decaiu, né? Então, depois de um tempo, o que acontece é que você fica em um estado emaranhado, né? Então, se o átomo não decaiu, o gato continua vivo, mas, se o átomo decair, o gato morre. Porque aí, sei lá, detecta, quebra o veneno e tudo isso, né? E, bom, isso é um processo de medição, na verdade. Se você abre a caixa e olha se o gato está vivo ou morto, com probabilidade de módulo de ser zero ao quadrado, você vai ver o gato vivo e, portanto, você vai descobrir qual é esse valor, bom, módulo ao quadrado desse valor aqui. Para saber a população aqui. E, com probabilidade de módulo de ser um ao quadrado, você vai ver o gato morto e você vai conseguir descobrir o módulo desse número. Então, esse é um processo de medição, na verdade. Mas, claramente, ele tem suas questões, né? Que foi o ponto que o Schrodinger levantou. Então, esse aqui é um estado emaranhado entre o átomo e o gato. E, mais ainda, é uma superposição de estados macroscopicamente distinguíveis. Então, o gato vivo e o gato morto, você não espera ver essa superposição. Bom, então, o que a teoria da discoerência fala é, bom, na verdade, você nunca consegue fazer uma caixa muito boa. Então, a sua caixa, ela vaza. Ou seja, o seu sistema átomo e gato interagem com o reservatório. E essa superposição aqui, ela se transforma, na verdade, nessa soma convexa que você tem correlação clássica agora entre o gato está vivo e o estado do átomo C0 e o gato está morto e o estado C1. Então, você continua com as mesmas probabilidades, mas agora você está classicamente correlacionado. Esse aqui é um estado que não é mais emaranhado, você não tem mais a superposição dos estados macroscopicamente distinguidos. O problema que eu tenho com essa explicação, e talvez, assim, essa é a primeira vez que eu estou falando esse, bom, talvez segunda. Então, é bom também pegar o feedback de vocês, é que os meus problemas são esses, assim. Primeiro que o gato já é dito inicialmente um estado puro. Então, se você começa aqui, você começa com um gato vivo em um estado puro. Bom, mas, se você tem um gato e ele já está interagindo com um reservatório, tipo, é meio estranho que você comece com um gato puro, né? Sem qualquer eugenia ou coisa do tipo, né? E, mais ainda, você assume, por algum motivo que eu desconheço, que gato vivo e gato morto são estados ortogonais. É um tanto estranho. Assim, é totalmente consistente com o fato de você assumir o gato vivo como estado puro, né? Porque, se você tem um estado puro de muitos spins, e você flipa um deles, você está em um estado ortogonal. E, portanto, se flipar um spin, seria a diferença entre estar vivo e morto. Que é um pouco... Enfim, seria um pouco... Acho que a gente morreria muito mais facilmente se isso fosse verdade. Então, dizer que a vida do gato é equivalente a um kebit me parece uma descrição um pouco... não muito realista. E acho que gera esses pequenos... não pequenos, mas, enfim, gera essas contradições, né? E, mais ainda, assim, dado que se assume isso, se assume também que o gato, que o átomo interage diretamente com o estado macroscópico do gato. Ou seja, o átomo interage com um grau de liberdade vivo ou morto. Também me parece um pouco estranho. E sempre tem o fato que você pode pegar uma caixa melhor ou maior. Então, mesmo em princípio, você deveria poder explicar isso. Mesmo numa caixa realmente fechada, você deveria não ter esses problemas. Então, o nosso approach do cost-graining está indo nessa direção. A gente está tentando atacar esse problema. Então, o que a gente faz é começar com o mesmo estado. Aqui é o estado do átomo. Aqui é o estado do aparato. Mas esse é um estado coerente de muitos spins, por exemplo. Você pode pensar. Que começa no estado menos j. Então, essa aqui é a descrição microscópica do teu aparato de medição. E, com o tempo, você gera um estado emaranhado. A newtoniana vai ser desse tipo aqui, sigma z e n vezes j. Ou seja, se o estado está no zero, eu giro para uma direção. Se o estado está no 1, eu giro para outra direção. Então, esse ângulo aqui de giro, por assim dizer, depende do tempo. E aí, o que a gente faz é aplicar o mapa de cost-graining no aparato só. Porque, no final do dia, o que eu vou ver é o aparato. Então, o mapa de cost-graining que eu vou aplicar é esse mapa aqui, que é diferente do que eu tinha mostrado antes. Mas é um mapa que é relativamente fácil de fazer contas. Esse é o ponto que a gente está tentando melhorar, porque eu não tenho muita intuição física nesse cara aqui. É um que a gente sabe que dá para fazer conta muito fácil. Então, o que a gente faz é aplicar no aparato esse mapa de cost-graining, mas no átomo, nada. Identidade no átomo. E o que a gente vê é esse tipo de gráfico aqui. Então, aqui, em amarelo, é o gráfico da informação mútua depois do cost-graining. Ou seja, você vê que a informação mútua é uma medida de correlação. Então, você vê que a correlação cresce nesse tempo aqui, depois diminui e cresce. Então, aqui é a máxima. Enquanto que o emaranhamento entre os estados efetivos tem esse comportamento em função do tempo. E você vê que vai com potência de J aqui. Então, se J é muito grande, isso aqui vai ficar basicamente zero. Então, ou seja, conforme eu vou crescendo o meu sistema, meu aparato, a descrição microscópica dele, essa curva aqui vai basicamente para zero, vai ficar picada aqui. E esse aqui vai criar um platôzinho. Ou seja, o emaranhamento microscópico é transformado em correlação clássica macroscopicamente. Ou seja, sem apelar para a cavidade estar vazando, mas só apelando para o fato de que quando eu falo gato, esse já é uma descrição efetiva, eu obtenho resultados similares do que a teoria da discoerência. Então, esse a gente ainda está em fase de melhoramento, mas acho que a ideia principal é essa. Não precisar usar a discoerência para explicar isso. Então, mesmo numa caixa exatamente fechada, quando eu uso a descrição gato, eu já teria esse estado que é uma mistura do gato vivo e gato morto. Bom, conclusões. São questões que já vêm sendo discutidas há muito tempo, então, claramente, eu não tenho conclusões muito conclusivas, mas, enfim, algumas que a gente pode falar. Então, o que a gente fez foi construir um formalismo para descrever estados de forma efetiva, sistemas quânticos de forma efetiva. Então, no primeiro resultado, o que a gente fez foi descrever as dinâmicas que emergem, uma vez que você não tem acesso a todos esses graus de liberdade. Depois, a gente observou como o emareamento decai, uma vez que você não está observando todos esses graus de liberdade. E, bom, aqui eu queria ter trocado, mas eu me confundi com o meu horário do meu seminário, mas aqui o que eu queria dizer é que estamos indo em direção a uma descrição for all practical purposes de um processo de medição. Então, esses são os resultados até agora. Enfim, acho que no ano que vem eu posso falar outras coisas também, mas por enquanto é esse. E, bom, antes de terminar, como esse também é uma conferência em homenagem aos 100 anos do Leite Lopes, e a gente está num momento político bastante complicado. Então, eu peguei uma frase do Leite Lopes que eu acho interessante. Então, certamente não podemos ter êxito em realizar a endogenização da cultura, da ciência e da tecnologia, se nós, cientistas de países em desenvolvimento, não discutirmos as forças políticas e econômicas básicas que impediram, através de nossa história, o desenvolvimento de nossa capacidade de criação. Acho que nesse momento é bastante importante ter esse. O Leite Lopes, pelo que eu... Eu encontrei ele duas vezes só e nunca nem falamos, mas pelo que eu vi pela extensa publicação dele em questões políticas, acho que ele também era bastante ativo nisso. Acho que esse também é mais um exemplo que a gente tem que seguir dele. Então, com isso, eu agradeço a atenção. Obrigado. 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 Perguntas, comentários? Você falou que a abordagem de course graining mede mais o aparato do que a decoerência. não é que mede mais, assim, ela te dá uma descrição efetiva do aparato. Porque o aparato, você vê o ponteiro, você não vê os graus de liberdade interna. Mas dá também informações sobre a decoerência, você pode trazer ou não? Isso não é... Ah, sim. Teria uma resposta global, teria que também levar em conta a decoerência, provavelmente. Mas aqui é tudo sem decoerência. Tem essa decoerência interna, se você quiser chamar assim. Resolução. Mais resolução. Eu tenho uma curiosidade respeito à primeira transparência que você mostrou. Primeira? Que era sobre... Essa? Não, não, a segunda, segunda, desculpa. Exatamente, sobre esse aspecto experimentais. Agora, tem essa famosa proposta de Kitáef, da proteção topológica contra a decoerência. Claro. Existem evidências experimentais dessas que podem ser feitos experimentos que medem como protegidas? Tem muita gente tentando fazer isso. Tem o pessoal em Delft, que tem esses experimentos onde eles estão tentando... Aparentemente, geraram estados de Majorana ao final dos fios e estão tentando fazer operações. Mas, até onde eu entendo, está bastante distante de ser realizado, de fato. Ainda não foi realizada. Que eu saiba, não. Eu tenho mais uma pergunta, se tem alguma coisa. Tem um problema da mecânica quântica, que não é somente observar que o gato fica, classicamente, em dois bits, gato vivo e gato morto. Mas, tem também a escolha da base. Por que a base é a base de gato vivo e gato morto, e não a base de gato zombi? Eu entendo o seu ponto. Por que não observamos gatos que são zombis? Claro, claro. Mas, enfim, tem toda a teoria dos estados ponteiros. São os estados que, no final do dia, a gente vai observar eles. Seriam os que são mais estáveis, de certa forma. Dado a interação com o reservatório, esses estados teriam uma certa preferência. São os estados que permaneceriam. Então, esse é um bom ponto. Na teoria da decoerência, existe uma razão para a escolha desses estados. Enquanto aqui, de fato, eu tenho que admitir que não. No que a gente está fazendo, não existe essa... Fernando, na primeira figura, naquele diagrama do Zurich aí, você tem uma fronteira entre quântico e clássico. Quer dizer, não poderia ser a terra de ninguém aí no meio, uma região, ou seja... É uma fronteira brusca, assim? Não, é justamente esse o ponto. É tipo, quando você está aqui, por exemplo... Aqui, né? Depende muito do que você consegue enxergar. Esse que é o ponto, né? Acho que a gente concorda que a descrição nossa aqui dos átomos e todo esse... Você precisa de mecânica quântica. Mas eu não estou vendo, então, para que eu vou usar isso? Então, é esse que estou te falando, né? Aqui... Para cá, você precisa. Aqui está meio... Não precisa tanto. Acho que talvez um pouco como falou o Alfredo hoje, né? De manhã. Talvez, quando você está num nível de cost-grain mais alto... Descrições clássicas já começam a ser possíveis, né? Então, acho que em teoria de computação quântica... Não sei se mostrei esse resultado já aqui... Mas tem esse que você sai de uma computação quântica universal... E aí você bota ruído, bota ruído... E aí você chega numa... Um modelo de computação quântica que pode ser simulado eficientemente, classicamente. Mas tem algo no meio que a gente não sabe simular eficientemente, mas que também não é universal. Então, tem essa... Essa área aí meio cinzenta, né? Que está, de certa forma, formalizada em teoria de computação, por exemplo. Então, acho que eu concordo com você. É muito dependente do que você consegue fazer. Depende da habilidade experimental, do experimento que você está fazendo. Bom, a discordância quântica eu nunca entendi muito bem, assim, para que... Assim, o... Claro, por isso. É, pois é, mas o meu problema com a discordância é que eu discordo de ser dela, de certa forma. É que... Não, claro, é... Não sei, tem estados que são... Não... Como é isso? Que têm discordância não nula, mas que não violam nenhuma desigualdade de Bell. Então, eles têm uma descrição clássica, né? Uma descrição de variáveis ocultas, então, tipo... Não sei muito bem para que esse negócio serve muito, mas é... É, pois é, mas isso aí depende do que você chama de correlação quântica e clássica. E aí é... Por isso, é a definição dele. Mas é esse que eu acho que o problema é justo esse, né? Tipo, é assim, cada um meio que decide a sua e... Se não viola desigualdade de Bell, me parece um pouco estranho chamar de correlação quântica. Mas... Mas é uma discussão... Eu queria fazer um comentário também, que você tem um coste-grain em que você pega um espaço de Hilbert de dimensão D grande, passa para um espaço de Hilbert de dimensão D pequeno, e você tem um mapa aqui que liga isso. Mas se você passar um operador de densidade de um estado emaranhado aqui para um operador de densidade de outro estado emaranhado aqui, o coste-grain não vai adiantar nada. Não, mas é justo esse que estou fazendo aqui, né? Então, estou pegando um estado emaranhado e passando o coste-grain nele. Não, mas estou falando, um novo operador de densidade representa também um operador emaranhado. Não, mas... Então, aqui é exatamente isso, né? Então, aqui o estado inicial, o estado em tesão, era um estado emaranhado de duas partes. Passei o coste-grain e aqui também é um estado emaranhado. Claro. Aí continua, né? Aí continua emaranhado, mas se eu fizer um coste-grain muito brusco, esse emaranhamento morre. Então, é isso que está mostrando aqui. É exatamente isso. Bom, algum comentário a mais? Então, tá bom. Agradecemos de novo aqui o... Aplausos. Obrigado. Bom, a próxima palestra, eu sou o Constitinte Salles, aqui do CBPF, e ele vai falar sobre as constantes universais da física contemporânea e entropias não aditivas. Constitinte, por favor. Está ligado? Ah, não, não está ligado. Então, boa tarde. Quando o Marcelo Rebouças e o Evaldo Curado estavam organizando o programa, etc., começamos a conversar sobre as constantes físicas contemporâneas, da física contemporânea, as constantes ditas universais. E então, em vez de falar sobre as coisas que eu e colaboradores estamos fazendo, decidi mostrar para vocês algumas reflexões sobre as constantes universais da física contemporânea. Então, curiosamente, no final da história, tem uma relação com as coisas que eu costumo falar em outras ocasiões. Então, o primeiro slide que eu quero mostrar para vocês, esse aqui, são umas considerações que fez sobre as unidades físicas Planck, de 1899 a 1900. Ele calculou essas quatro grandezas, o comprimento de Planck, a massa de Planck, o tempo de Planck e a temperatura de Planck. Então, elas estão definidas dessa maneira e, como vocês veem, elas fazem aparecer quatro constantes universais. A constante de Planck, a constante gravitacional de Newton, a velocidade da luz e a constante de Boltzmann. E aqui estão os valores, como é bem conhecido, são valores, sejam minúsculos, sejam gigantescos, minúsculos, como 10 a menos 33 centímetros, 10 a menos 43 segundos. Mas, por outro lado, valores gigantescos, como a unidade de massa, que finalmente é 10 a menos 5 gramas, não deixa de ser gigantesco. Mas, mais gigantesco ainda é a temperatura de Planck, que é 10 a 32 graus Kelvin. Muito bem. Ele calculou isso. Então, aqui não aparece a carga do elétron, que seria um grande candidato como constante universal da física contemporânea. Por que não aparece? Porque, na verdade, a carga do elétron está relacionada com H e C, através da constante da estrutura hiperfina, que vale aproximadamente esse número. Então, não precisamos falar da carga eletrônica, basta falar dessas quatro. Então, de fato, tudo o que eu vou contar para vocês é consistente com a opinião que, no momento, na física contemporânea, tem quatro constantes universais independentes. Quatro. Não mais, não menos. E, por que estou insistindo no número, vocês vão ver daqui a pouco que esta questão é mais controversa do que possa parecer no primeiro momento. Então, nessa opinião de quatro, já fico satisfeito que estou em boa companhia. Planck calculou quatro. Vocês vão ver depois o que acontece. Mas, quando vocês estudam física 1, ou então até na escola secundária, dizem que o sistema que se usa é MKS, metro, quilogramo, segundo, e, na verdade, quando você olha com mais cuidado, é MKS, A. Se acrescenta ampere, novamente, quatro. E o ampere está diretamente relacionado com Coulomb, que é carga, mas já falamos que a carga entrou, como esse número, vezes a carga eletrônica. E, então, esse sistema acaba sendo equivalente ao que eu acabo de mostrar, esse do Planck. Isso é chamado Sistema de Jorge. Bom, é mais uma, mais um argumento no sentido de que são quatro. Nem mais, nem menos. E esse livro, de Coentano Di, é o irmão do Coentano Di, que ganhou o prêmio Nobel, Claude Coentano Di, Le Constante Universelle. E, então, aqui, ele tem capítulo 1, G e C. Capítulo 2, H e K. E a constante de Planck é o quântum de ação, a constante de Boltzmann é o quântum de informação. Para esses dois. Esse livro é bem interessante de ler, é fininho, você lê fácil, fácil. E eu tive contato com esse livro em duas ocasiões. A segunda, porque Guelman, Murray Guelman, dos Quarks, me disse que tem que ter uma relação entre a constante de Boltzmann e as outras três. Que são, repito, a velocidade da luz, a constante de Planck e a constante gravitacional. O qual dá a entender que, para Guelman, eram três as independentes e não quatro. Então, aí eu comprei esse livro. Eu disse para ele, não existe relação entre a constante de Boltzmann e as outras três, porque são independentes. Porque na física contemporânea tem quatro, não tem três. Mas Guelman, como a grande maioria daqueles que trabalham com teoria de campos, acham que são três. E eu vou voltar sobre isso. Então, comprei esse livro na Amazon, em francês, dei de presente para ele. Não sei se ele continua achando que são três ou quatro, mas tudo bem. Eu estou contando para vocês a minha opinião e, na minha opinião, são quatro. É? Dei o livro em francês. Tinha francês e inglês, mas ele não sabe falar francês, mas ele entende francês e ele sabe ler em francês. Então, eu dei na versão original, que é essa que estou mostrando para vocês. Bom, o que interessa é que estes números sejam zero ou diferente de zero. Um, dois, três, quatro. Os experimentais geralmente utilizam, para essas constantes, os valores nas unidades físicas costumeiras. Os teóricos, muitas vezes, pegamos essas constantes iguais a um. Por exemplo, a mecânica estatística, quando a gente escreve a entropia de Boltzmann ou outras entropias, a constante que está na frente, a gente costuma pegar igual a um. Mas o que interessa, na verdade, é saber se é zero ou diferente de zero. Essa é a grande distinção. Sendo diferente de zero, você pode dizer que é igual a um, que facilita os cálculos matemáticos, ou você pode botar as unidades costumeiras da constante de Planck, da constante gravitacional, se você está interessado em ver experimentalmente que tipo de medida estará envolvida na questão. Então, a questão diferente é zero ou diferente de zero. E por este motivo, diferente de zero, para poder unificar todos eles, por isto coloquei um sobre C e não coloquei C, e por isto também coloquei um sobre K e não coloquei K, para poder botar zero ou diferente de zero. Bom, são quatro. Vamos imaginar que este seja zero. Então, ficam três. Então, vou fazer alguns comentários sobre essas três. Esse aqui, eu tinha pensado nesse triângulo muitos anos atrás, em Madrid. Uma colega me disse, fala alguma coisa para os estudantes de graduação de Física, de Engenharia. Aí eu digo, que diabo que eu vou falar para eles alguma coisa? Aí eu pensei, ah, vou falar sobre as constantes universais da Física. Então, peguei esse aqui igual a zero e falo das outras três. Aqui, vocês têm esse triângulo em que todas elas são zero. C a menos um é zero, constante em Planck é zero e G igual a zero. E isso é o quê? É a mecânica básica de Newton. Isso que está aqui é força igual a massa por aceleração. Certo? É a mecânica clássica. Agora, vamos começar a liberar essas constantes. Então, vou liberar, por exemplo, G. As outras duas são zero, mas libero G. G é maior do que zero. Isso também é contribuição de Newton, porque é a interação gravitacional de Newton. E então, esse triângulo fica estendido neste triângulo, que é maior e que contém o anterior como caso particular. Quando essa constante, que é diferente de zero, se torna no limite zero e entramos nesse triângulo. Mas, em vez de liberar a constante gravitacional, eu posso liberar, por exemplo, a constante de Planck. Essa. E então, eu entro aqui. E isso é o quê? Isso é a equação de Schrodinger. A equação de Schrodinger contém como caso particular força igual a massa por aceleração, num certo limite. A mecânica quântica contém a mecânica clássica como um caso particular. Isso está relacionado com o que eu estava falando ele e por que vamos descrever o Tobias como um sistema quântico quando nós o vemos como um sistema clássico, por exemplo. Então, é isso que acontece se você libera a constante H. Mas, em vez de liberar G ou liberar a constante H, você pode liberar essa constante. Essa constante se tornando diferente de zero. E você entra aqui. E aqui é o quê? Aqui é a mecânica da relatividade restrita. Onde você tem G igual a zero, H igual a zero, mais C menos um maior do que zero. E esta região aqui, que está também relacionada com as equações de Maxwell. Então, temos três generalizações. Esta, esta e esta. Bom, onde liberei uma constante. Mas por que eu vou liberar uma? Agora eu quero liberar duas. Então, quais duas? Eu posso liberar, por exemplo, a constante de Planck e a inversa da velocidade da luz. Libero as duas simultaneamente. E aí fica o quê? Fica isso, a equação de Dirac, que tem C a menos um diferente de zero, que tem H diferente de zero e que tem G igual a zero. Então, agora eu tenho uma teoria mais ampla, que é esta, este ângulo, e que contém como casos particulares isto, 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 tudo que está aqui dentro. Mas por que é que eu vou liberar C a menos um e H? Eu posso liberar C a menos um e G. E se eu libero esta e esta, eu entro onde? Aqui, na relatividade geral. E esta teoria tem como casos particulares a gravitação newtoniana, força igual a massa por aceleração, a relatividade de Einstein, etc. Essa é uma grande teoria, onde eu liberei duas das três constantes simultaneamente. Mas eu posso liberar as três simultaneamente, sempre mantendo a constante de Boltzmann igual a zero. E se eu libero as três simultaneamente, estamos neste grande triângulo, que não tem um nome particular, que poderia ser quantum gravity. E que contém todas essas teorias, como casos particulares. Então, este grande triângulo tem esta diferente de zero, esta diferente de zero e esta diferente de zero. Bom, é isto que mostrei para os estudantes lá em Madrid. Os jovens de 20 anos de idade, que estavam tendo pela primeira vez na sua vida, naqueles anos, algum contato com a física contemporânea. Mas, na verdade, este é um caso particular. O caso completo tem isto também liberado. E então seria o quê? O que está escrito aqui embaixo. As quatro constantes liberadas. E isso seria algo assim como a mecânica estatística de quantum gravity, que não existe. Mas que, espero, um dia existirá. E então, no coração disto, que já não é um triângulo, mas liberando essa, vira um tetraedro. E tem dentro todas essas teorias. No centro desse tetraedro, tem um tetraedro aqui, que tem, inclusive, esta constante diferente de zero. Um pequeno tetraedro, que é, no fundo, a pedra fundamental colocada na física contemporânea por Newton. E desse tetraedro, você vai saindo para fora e tem as diversas teorias, as famosas e outras menos famosas, e outras que nem sequer existem no momento, mas que, por lógica, deveriam algum dia existir. Bom, esse triângulo e essas coisas que eu estou contando para vocês, de fato, acabei publicando como um pequeno subseção nesse livro da Springer, em 2009, que, nesse momento, estou escrevendo a segunda edição desse livro. Tudo bem. Mas vamos adiante. Então, aqui tem o nível zero, que são as quatro constantes iguais a zero. E é o âmbito onde encontramos os senhores Galileu e o senhor Newton. E Tsikiki chama ele de Galilei. E por que um dia eu perguntei para ele, mas por que você chama ele de Galilei e não chama ele de Galileu? Eu disse, porque esses anglo-saxones, eles não chamam de Isaac, eles chamam de Newton. Quando é o sobrenome de família, é ciência de verdade. Quando é o primeiro nome, é ciência que não é de verdade. Vejam, por exemplo, Aristóteles, Platão, quem fala da família de Aristóteles e Platão? Só Aristóteles e Platão. Então, disse esses anglo-saxones, Newton, dizem que é Newton, não é Isaac. Mas Galileu é menor, é primitivo. Então, chama ele de Galileu. Eu chamo de Galilei. Tudo bem. Esse é o nível zero dessa história. Esses níveis que eu vou apresentar aqui, e aqui está o tetraedro fundamental, no centro daquele grande tetraedro, onde estão todas as teorias. Esses triângulos eu conseguia fazer no meu computador, quando passamos para o âmbito do tetraedro, os meus conhecimentos de computação não me permitiam fazer, e um amigo meu, um excelente físico, Alessandro Plucchino, de Catania, que também sabe utilizar um programa de arquitetura, ele fabricou para mim um negócio com tetraedros. Muito bem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Nível 1. No nível 1, vamos liberar uma constante, que pode ser aqui, a constante de gravitação universal, aqui liberamos a inversa da constante de Boltzmann, e, portanto, aparece Boltzmann e Gibbs como grandes figuras, ou podemos liberar a inversa da velocidade da luz, e aparecem como grandes figuras Maxwell, por causa das equações de Maxwell, e Einstein, 1905. E aqui liberamos a constante de Planck, e aparecem como grandes figuras Planck e Schrödinger. E então, à medida que vamos liberando, esse tetraedro vai se transformando em tetraedros apontando para trás, aqui dois tetraedros, aqui três tetraedros, aqui quatro tetraedros. Em todos eles, liberamos uma constante universal, as outras são zero. E agora, no nível seguinte, vamos liberar duas constantes universais, por exemplo, a constante de Planck e a constante gravitacional. Os tetraedros vão ficando assim, embrincados, e cada um deles tem as outras teorias dentro. E lá no coração dele, está o núcleo fundamental da física contemporânea, que é força igual a massa por aceleração. Bom, podemos liberar G e a constante de Boltzmann. E aí seria mecânica estatística da gravidade, da gravitação. podemos liberar a velocidade da luz e G, e aí a teoria da relatividade geral, com essas duas liberadas. Podemos liberar C a menos um, e qual é a outra? E a constante de Boltzmann. Aqui seria mecânica estatística relativista. Podemos liberar a constante de Boltzmann e a constante de Planck, simultaneamente. E aí aparecem o quê? As mecânicas estatísticas quânticas. E quais são os grandes nomes? Fermi Dirac e Bose Einstein. Então, vocês estão vendo, alguns têm figuras, são as teorias que são ensinadas nos cursos. Quando não tem figura, é porque ainda não é ensinada nos cursos, ou porque é muito especializada, ou porque ainda não existe. mas se essa opinião de quatro constantes universais for correta, deveremos chegar a estes tetraedros todos. E a última, liberamos a velocidade da luz e também a constante de Planck. E dá o quê? A equação de Dirac. Muito bem. Esse é o nível dois. No nível dois, tem seis tetraedros, cada um tem tamanho três L's. Aqui eram quatro tetraedros, cada um com tamanho dois L's. E aqui é um tetraedro com tamanho L. Força igual massa por aceleração. Vamos continuar. No nível seguinte. Agora vamos liberar três constantes. Quais três constantes? Em vez de mostrar as que vamos liberar, eu mostro para vocês a que não vamos liberar. então aqui não liberamos a constante de Planck. Isso seria mecânica estatística de relatividade geral, que não tem figura porque ninguém inventou essa aí, ninguém trabalhou ela. Depois, não vamos liberar a velocidade da luz. Então seria mecânica estatística de gravitação quântica. Aqui, não liberamos a constante de Planck. então já não é mecânica estatística, porque a constante de Planck não está liberada. É gravitação quântica relativista. E finalmente aqui, liberamos tudo menos G. É teoria quântica de Campos. Que é que também é ensinada, teoria quântica de Campos. Essa existe, mas como não tem uma figura muito proeminente, não tem fotografia. fotografia aqui. E finalmente, no nível superior, liberamos todas quatro. Todas elas são diferentes de zero e dá um tremendo tetraedro que dentro dele tem todas essas estruturas que ali estão. E vocês estão imaginando porque eu não conseguia mais fazer no meu computador. E Alessandro Pluchino com o programa, com o aplicativo de arquitetura, ele conseguiu fazer tudo isso que estou mostrando para vocês e coisas mais bonitas ainda. É movimento. Porque eu disse para ele, mas olha, esses aqui eu rolo para imaginar como é que estão. Não, então eu vou fazer ele girar. Aí você vai vendo. Aí no programa que ele fez, eu tenho no meu computador, você pega esse bicho e vai girando. Aí você vai vendo girar, você entende melhor como é que estão encrustados os tetraedros dentro dos outros tetraedros. mas é um rolo danado. A observação que eu quero fazer aqui é uma observação de caráter teológico porque Alfa é igual a Omega em muitas religiões e quando você não libera nenhuma, você tem um tetraedro simples e quando libera todas, você tem um tetraedro simples de novo. Então o início e o final são iguais, que deve ser uma das possíveis provas da existência de Deus. Não é isso, Evaldo? Bom, temos aqui, agora, Alessandro é uma pessoa curiosa, ele fez esse, onde se você for analisar, estão todos esses tetraedros aqui dentro, por transparência, você consegue vislumbrar eles. e depois ele fez uma outra que eu não estou mostrando, mas que poderia ter mostrado, que quando eu tinha colocado Galileo aqui, ele me disse, por que você não bota mais um italiano? digo, tá bom, nesse negócio, então vou botar ferme, botei ferme. digo, mas então, já que eu botei dois italianos, por um princípio de simetria, eu quero dois gregos. aí ele preparou uma que não achei, mas que em algum lugar do meu computador deve estar, com esses aqui, e aqui atrás tem Platão e Aristóteles. Alessandro fez tudo isso. Tudo isso não está no livro, claro, no livro está só o básico disso que eu estou contando para vocês, mas a imagem completa, o cenário é esse que eu estou contando. muito bem. Aí, chegamos a esse paper. Esse paper foi feito um par de anos atrás, dois, não, cinco anos atrás. Então, a entropia termodinâmica dos buracos negros. E, tinha como, como pano de fundo, aquela coisa que foi mencionada por Plastino, hoje de manhã, que é o princípio holográfico, que a informação está na esfera externa, etc, etc, e que a entropia é proporcional à área e que eu diria com mais precisão a entropia de Boltzmann-Gibbs é proporcional à área e outras entropias são proporcionais a outras coisas. E aqui, nesse paper, está apresentada uma entropia que é chamada S-delta, a qual, para um valor adequado de delta, é proporcional ao volume, e não à área, em concordância com o que desejavam em vários momentos Padnamaban e outros, que diziam, mas por que a entropia do buraco negro é proporcional à área e, portanto, não é extensiva, porque deveria ser proporcional ao volume? O problema, na minha opinião, é que a que é proporcional à área não é a entropia termodinâmica, é a entropia de Boltzmann-Gibbs, que não é a termodinâmica, porque a termodinâmica tem que ser proporcional ao volume, se você considera que um buraco negro é um objeto tridimensional. Por essas e por outras foi inventada essa teoria, essa entropia aqui, S-delta. Muito bem. Mas por que eu me referi a este paper? Porque este paper tem esta relação dentro. A entropia total delta igual a 3,5, para este valor de delta, esta entropia é proporcional ao volume. Esta entropia dividida por Kb é um número puro, porque uma entropia dividida pela constante de Boltzmann é um número puro, é igual a um outro número puro, potência 3,5. Esse outro número puro é a famosa entropia de Bekenstein-Hawking, que foi mencionada por Plastino hoje de manhã, que talvez, ontem e anteontem, estava na Europa, talvez foi mencionada por outros. Não sei o que foi dito aqui, mas é uma entropia famosa essa. E, como é a entropia de Bekenstein-Hawking, cuja potência 3,5 é a entropia que é extensiva e que, portanto, não viola a termodinâmica, essa entropia é igual a isto que está aqui. E quantas constantes tem aqui? Quatro. Um, dois, três, quatro. Vocês veem que eu tenho uma coleção de argumentos a favor de quatro constantes. Nem mais, nem menos. Este aqui, que contém ingredientes a entropia de um buraco negro que contém ingredientes de informação e que contém ingredientes de mecânica e de eletromagnetismo, tem quatro constantes. E, de fato, essas quatro constantes podem ser escritas como a área do buraco negro, da superfície do buraco negro, dividido pela constante de Planck ao quadrado. Muito simpático, uma área dividida por uma área elementar dá um número puro, um número puro multiplicado pela constante de Boltzmann tem as dimensões de uma entropia. Muito bem. Então, quatro. Aí continuamos. Um argumento que, talvez, de tudo que contei para vocês hoje, é, talvez, o argumento mais forte a favor de quatro. Todas as unidades que os físicos do mundo, os químicos do mundo, os engenheiros, os médicos, os biólogos, os arquitetos, todas as unidades que são conhecidas podem ser escritas desta maneira. Essas quatro constantes G, C, K, H correspondentes. alfa, beta, gama, delta. Ou também podem ser escritas como comprimento, temperatura, não, comprimento, tempo, massa e temperatura com esses expoentes. Este, talvez, é o argumento mais forte. Nenhuma unidade existe por aí de nada que não possa ser escrita desta maneira. São quatro. agora, quando, aqui vou, vou dizer o seguinte, quando eu converso sobre essa questão com pessoas de teoria de campo, então, que tem um foco experimentos de altas energias, se você pergunta quantas tem, eles dizem três. Quais são as três? A velocidade da luz, já mencionei, a constante de Planck, e como os que trabalham com teoria de campo sempre têm gravitação num pedacinho do cérebro, porque, em algum momento, terá que ter alguma unificação com Ivano, por exemplo, de modo que a teoria de campo passe também a englobar gravitação, eles dizem constante de Planck, velocidade da luz e a constante universal de gravitação. Essas são as três. Aí, posso citar vários nomes que têm essa opinião quando não pensam muito. E citei o exemplo de Guilherme, ele me disse, não, são três, então a constante de Boltzmann tem que ser uma combinação dessas três. E eu argumentei para ele um par de dias, olha, não existe tal combinação dessas três que dê a constante de Boltzmann. Não funciona. Não funciona por unidades, não funciona por isso, não funciona, não funciona, não tem, são quatro. Tzikiki também tem a mesma opinião. Quase todos os que eu falo em teoria de campo sempre dizem três. Agora, eu, naturalmente, não perco a oportunidade de dizer que é a constante de Boltzmann. Aí, qual é a resposta que eu recebo frequentemente? Ah, não, essa não vale. E essa por que não vale? Não, porque essa só faz transformar energia em temperatura. É só isso. Os experimentos lá do CERN podem ser expressos em eletron-volto ou podem ser expressos em Joule, mas se você gosta de expressá-los em graus Kelvin, você tem que poder transformar Joule em graus Kelvin. Então, precisa de uma constante multiplicativa para transformar. a constante de Boltzmann é isso, só serve para transformar energia em temperatura. Essa é uma resposta muito comum. E aí, eu digo, ah, tá bom, K transforma unidades de energia em temperatura. Não tenho nenhum problema, porque efetivamente aparece assim, KT. Digo, efetivamente, a constante de Planck transforma energia em frequência. E a velocidade da luz transforma distância em tempo. E a constante universal de gravitação transforma energia em isso que está aqui, devido a essa forma. E aí, geralmente, eles abrem os olhos desse tamanho, porque na cabeça deles tem três, e não quatro. E essas três, quando começam a fazer o cálculo teórico, botam igual a um. E, geralmente, se você diz para eles, ah, tá bom, você chegou ao resultado com H igual a um, C igual a um e G igual a um. Agora me transcreve esse teu resultado nas unidades costumeiras. A constante de Planck é normal, a velocidade da luz é normal. Eu garanto para vocês que, não sei que enorme percentual, eles erram. Eles, é uma confusão dos diabos, porque botam igual a um e não sabem nunca mais o que que era um, o que que não era diferente de um e em que unidades estão trabalhando. Então, nesse âmbito, vocês imaginam que não há nenhuma surpresa em geral pessoal de Teoria de Campos, não é particularmente versado em entropias e em mecânica estatística, e então, a constante de Boltzmann passa batido na cabeça deles. Mas, então, eis mais um argumento. Assim como o K transforma a energia em temperatura, a constante de Planck nada mais faz do que transformar a energia em frequência pela relação de Planck. E a velocidade da luz transforma a distância em tempo, que Ivano certamente sabe bem disso, porque ele deve botar nos trabalhos dele C igual a 1. Então, naturalmente, é? É? E G igual a C igual a 1 e quando tem H, H igual a 1 também. Muito bem. E G transforma assim. Então, continua o paralelismo total. São quatro, não são três. E aí, só posso recomendar muito que vocês leiam este artigo, Contemporary Physics, escrito por Michael Duff. ele trabalha em teoria quântica de campos, ele tinha uma, ele era chefe de um departamento importante no Imperial College, e aí acabaram os mandatos e não sei o quê, mas como uma pessoa tão proeminente ia ser colocada de repente para professor comum? Isso não pode. então inventaram uma sessão mais importante do que um departamento do qual ele é membro único e diretor. Então, aí salvaram as hierarquias e é um físico interessantíssimo para conversar. Então, eu tenho conversado com ele em várias ocasiões, na Itália, no Vaticano, na Inglaterra, sobre as constantes fundamentais. e ele acabou escrevendo este artigo que se chama How Fundamental Are Fundamental Constants. E então, aqui, eu coloco as sessões que ele tem com detalhe numa delas. Então, as sessões que ele tem são The Three Constants Party, o grupo dos três, que são basicamente os que trabalham em teoria de campos. Então, eles têm três. The Party of Two, outro grupo. The Four Constant Party, que é o que eu estou contando para vocês. E ele escreve aqui, fala, Planck himself, tratou a temperatura no mesmo nível que a distância, que a massa e o tempo, com a constante de Boltzmann, blá, blá, blá. this case for including K, is argued forcefully in the book by Constantino de Sales, so I would nominate him for leadership of the Four Constants Party. Então, vocês não ficam surpresos que eu esteja falando a favor dos quatro, é porque tenho todos esses argumentos que eu estou contando para vocês. Mas, os outros, que têm as outras opiniões, não são débeis mentais nem um pouco. Eles têm seus argumentos também. Então, Michael Duff, num espírito altamente democrático, colocou todos os grupos com os argumentos e as coisas de todos eles. É? Como? Mineiro, exatamente, deve ser, deve ser um mineiro da Inglaterra. A última vez que eu conversei com ele, a nossa conversa terminou, ele disse, ok, you convinced me, and now what? E eu respondi para ele, if I convinced you, then we are together. We are both wrong or both right. E tem the seven constant party e tem the zero constant party, que é o que tem a maior simpatia dele. Ele gosta deste. E o que é zero constant party? Ele diz a física contemporânea do século 3.000 terá zero constantes universais, dessas terá somente números puros. Como a constante de estrutura hiperfina, somente números puros. Bom, então vocês veem que tudo isso é uma questão com uma certa complexidade, por isso que ele escreveu tudo isso. Aí, qual é a conexão com as entropias não aditivas, que me são muito caras? Então, se vocês têm A e B, sistemas probabilisticamente independentes, vocês colocam esta expressão na entropia de Boltzmann e vocês encontram a soma das entropias de Boltzmann-Gibbs. E, portanto, a entropia de Boltzmann é aditiva. A esse Q satisfaz isto. Então, ela é não aditiva, porque tem esse termo extra que se desaparece quando o Q é igual a 1. Muito bem. Nessa expressão que está aqui, que é exata, que é trivial de deduzir em três linhas, vocês cancelam K e fica isto aqui. Por quê? Porque tem um K aqui que não cancela. Aqui tem K quadrado. Então, sobra um K e fica no final 1 menos Q dividido por K. E esta é uma grandeza que leva esta expressão não aditiva ao limite aditivo quando 1 menos Q tende para 0, quer dizer, quando o Q tende para 1, ou quando a constante de Boltzmann tende para infinito. Em ambos casos são equivalentes, esse termo desaparece e o processo de composição de informação se torna o processo da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs, que é a que vocês estudaram ou estudam nas pós-graduações de Física do Mundo. Então, esse tendendo para 0 ou esse tendendo para 0 é a mesma coisa. Kif-kif, como falam nos árabes. E aqui tem uma ilustração de um corolário disso. Deixem-me dizer aqui o seguinte. A constante de Boltzmann tendendo para infinito, ela aparece em todas as expressões de mecânica estatística multiplicada pela temperatura. Aparece Kt. Então, é exponencial de menos energia dividido Kt. Sempre Kt, juntos. O famoso fator de Boltzmann. Dizem que são as vinganças da história. T é a temperatura absoluta que foi proposta por Lord Kelvin. Lord Kelvin dizia que Boltzmann estava errado, que aquelas coisas que falavam Boltzmann não tinham nada a ver e quem estava errado na verdade era Kelvin. E a vingança da história é que ele, Lord Kelvin, com a temperatura absoluta que dizia que Boltzmann está errado, tem que engolir milhares e milhões de papers onde aparece Kt, a constante de Boltzmann multiplicada pela temperatura absoluta de Kelvin. Então, a conclusão é que neste limite que significa altas temperaturas, esse termo desaparece e se esse termo desaparece retornamos à Boltzmann. Esta é a razão, mas como o Evaldo está me fazendo sinais de que faltam poucos minutos, então vou pular esta na qual ele é coautor, bem feito por estar me pressionando tanto. então, aqui, aqui vocês têm a estatística de Maxwell Boltzmann, quando é uma lei exponencial com N, e aqui vocês têm a estatística de Fermi-Dirac, esta aqui, e quando o número de partículas, o W de 1, tende para infinito, a estatística de Fermi-Dirac cresce, cresce, cresce e cola com esta. E a de Bose-Einstein, que é esta, essa expressão exata de Bose-Einstein, quando cresce, cresce, cresce e cola com ela. Eis porque a estatística de Fermi-Dirac e a de Bose-Einstein e a de Maxwell-Boltzmann são assintoticamente confluentes, viram todas elas a mesma estatística. Fermi-Dirac termina como Boltzmann, como Maxwell-Boltzmann, e a de Bose-Einstein também, está ilustrado aqui. Tem uma outra aqui para a estatística SQ, mas vamos pulá-la. E o argumento que estou mostrando para vocês, visto que temperatura tendendo para infinito é equivalente a K tendendo para infinito e K tendendo para infinito é equivalente a K tendendo para 1, eis porque não há surpresa que todas estas coincidem para a temperatura tendendo para infinito. Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac, Bose-Einstein, as para estatísticas de Gentili, e também aqui os statistics. Podem abrir os livros para temperatura tendendo para infinito, todas elas coincidem, são todas assintoticamente iguais. E isso pode se ver, por exemplo, aqui, aqui vocês têm o coração da estatística de Fermi-Dirac, conhecem mais um, aqui vocês têm o coração da estatística de Bose-Einstein com menos um, quando a energia dividida pela temperatura tende para zero, essas duas se transformam nesta e é por isto que elas coincidem. Vocês podem ver isto também num paper que fizemos com uma ex-orientanda minha de muitos anos atrás, a Conceição Pernambucana, e então publicamos isso em 1987 com as para-estatísticas e escolhi duas figuras aqui, o potencial químico em função da temperatura, isso não é o tempo, é a temperatura, um exemplo aqui, D dividido para a arfa é igual a 2 e quando a temperatura tende para a infinita, todas as para-estatísticas se tornam assintoticamente equivalentes. essa com P igual a 1 é Fermi Dirac, essa última aqui com P igual a infinito é Bose-Einstein e todas as intermediárias, todas viram uma coisa só. E peguei mais uma figura ao calor específico em função da temperatura e aqui vocês têm essa de baixo é Fermi Dirac, P igual a 1 e aqui vocês têm Bose-Einstein com a famosa condensação de Bose-Einstein mas a temperatura, para a temperatura tende para o infinito todas elas viram uma coisa só porque a entropia no fundo se torna aditiva no limite das temperaturas infinitas. E queria mostrar mais um exemplo onde isso se vê isso são experimentos feitos no CERN no LHC com detetores CMS Atlas ALIS a diversas energias e diversas coisas e então todos eles são Q exponenciais em log e log a probabilidade de detetar momentos transversais de valor PT são esses aí e então aqui tem várias coisas a serem observadas. A primeira delas é o talento dos experimentais porque isso aqui por exemplo essa são 14 décadas experimentais num único experimento eles conseguiram medir com todas as outras condições idênticas 14 décadas experimentais isso é uma coisa absolutamente astronômica é uma precisão de 0,000000000 14 zeros e depois vem um essa coisa mais notória aqui. A segunda mais notória mas é a que mais me alegra é que esta curva que está aqui embaixo é uma Q exponencial essa figurinha aqui essa expressão aqui com Q igual 1,15 então vocês veem ao longo de 14 décadas esta pequena função descreve muito bem os resultados experimentais 14 décadas experimentais a terceira coisa que chama atenção é que essa aqui é Q igual a 1 todas elas são Q igual a 1.12 1.15 são Q exponenciais aqui está exponencial de Boltzmann essa é Q igual então por aqui nesses valores usar a estatística de Boltzmann para esses experimentos não é 30 ou 40% errado é bilhões de vezes errado comparem este valor com este valor com este valor nessas escalas logaritmas bilhões de vezes errado quem fez o erro Boltzmann não porque Boltzmann primeiro nem sabia que podiam se fazer experimentos proton-proton não sabia nada disso e mesmo que soubesse não saberia nada da sopa de quark e gluons e portanto jamais teria passado pela cabeça de Boltzmann dizer que a sopa de quark e gluons está em equilíbrio térmico então Boltzmann não disse nada é quase uma quase uma heresia eu ter incluído nessa figura aqui o que daria que é igual a 1 mas são estados estacionários mas não são equilíbrio térmico mas em relação ao que eu estava dizendo para vocês eu queria chamar a atenção de vocês aqui essa outra coisa que vocês podem observar que é igual a 1 que é igual 1,15 que é igual 1,5 que é igual a 3 todos eles aqui são assintoticamente iguais é uma evidência experimental do que eu disse antes aqui que todas estas incluindo que os statistics no limite de altas temperaturas ou baixas energias elas são equivalentes por isso nessa figura Boltzmann-Gibbs e que os statistics são iguais para pequenas energias e por isso o modelo de Hagedorn teve muito sucesso na época porque na época chegava pouca energia nas colisões e então Hagedorn via Boltzmann funcionando bem e usava Boltzmann não tinha problema nenhum Hagedorn Fermi e Feynman todos eles usavam Boltzmann mas com o passar do tempo hoje se chega a energias incríveis e então a discrepância entre que os statistics e Boltzmann é tão grande que pode chegar a ser um fator um bilhão um trilhão de erro então eu paro por aí espero tê-los convencido que são quatro algum comentário alguma questão perguntas o inglês você mencionou quando ele fala do zero party ele argumenta você disse que ele parece que é a escolha dele eu sinto que ele tem muita simpatia o que ele argumenta a favor dessa escolha olha todos esses negócios aqui cada um tem os seus argumentos certo então eu não vou reproduzir com fidelidade os argumentos dele porque é uma questão controversa e tem todas essas partes mas grosso modo ele diz que sentido tem numa física profunda daqui a mil anos ficar falando da constante de Planck e da velocidade da luz e ficar em particular dizendo que a constante de Planck como muitos calculam como alguns calculam a constante de Planck vai se modificando à medida que o tempo passa porque o universo vai fazendo coisas e a constante de Planck depende do tempo não é tão constante assim e a velocidade da luz também depende do tempo não é tão constante assim então grosso modo ele diz isso é nonsense não é possível qual é a única resposta profundamente correta que sejam números puros por exemplo pi e não há lugar para uma outra constante como a constante cosmológica por exemplo a constante cosmológica tem dimensões como a constante fundamental sim mas as dimensões dela não acrescentam nada às dimensões que eu falei não acrescentam está incluída nessas quatro é uma combinação dessas quatro com potências adequadas é? não seria fundamental ou se você bota a constante cosmológica como fundamental você tem que tirar a velocidade da luz como constante fundamental porque na minha opinião na física contemporânea são quatro francesco francesco do you know which are the other physics do you know because the 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 UPAP the international union of pure and applied physics they have one of the sections one of the sections is C3 which is statistical mechanics but there are other sections and one of them is the units they like to put seven I don't like Michael Duff doesn't like either but they like that and one famous example is lumen because for some experiments they like like the light of that bulb they like to express this has so many lumen but lumen is a power of the black body radiation per unit solid angle so in fact is a combination of the others but for whatever reason that I don't want to reproduce here because all these things are very subtle they if you open the international system proposed by them it has seven o Michael Duff also também ele tinha um famoso triálogo sobre números puros tinha uma controvérsia justamente com amigos dele ele menciona muito esse triálogo não era um diálogo era triálogo era com um italiano como se chama um italiano famoso em teoria de campos veneziano não pode ser pode ser bom calabrese bom um italiano em teoria de campos era ele o Michael Duff e mais um e eles discutiram discutiram queriam publicar um paper qual o número era e um dizia que eram três outros diziam que eram dois outro e o Michael Duff possivelmente dizia que uma e no final publicaram um manuscrito dizendo somos nós três os coautores não estamos de acordo temos visões diferentes e chamaram isso triálogo em vez de diálogo triálogo efetivamente ele menciona muito esse triálogo sim porque justamente tem toda a polêmica sobre as pessoas que introduzia constante velocidade da luz não como constante mas dependendo do tempo ele comenta justamente que somente os números puros fazem sentido físico Gerard Toft por exemplo também discutimos numa ocasião sobre esse número na opinião dele são dezenas o número de constantes universais da física contemporânea nas lagrangianas gigantescas que ele gosta de imaginar tem um número de massas gigantescas são 21 no modelo padrão 21 no modelo padrão de interações eletrofráticas 21 na minha opinião são combinações lineares dessa que eu falei que a resposta que eu daria é a mesma que eu dei ao Marcelo mas esses são números puros inclusive porque você pode pensar números puros dependendo quando você bota H igual a 1 C igual a 1 G igual a 1 eles são números puros Constantino eu gostaria de teoria de campos como vocês estão percebendo exatamente você atacou os teóricos de campo eu gostaria de defender por que eles singularizam a constante de Boltzmann porque na realidade se você olha as quatro a única constante onde aparece a temperatura é justamente a constante de Boltzmann e é por isso que o argumento é usado como fator de conversão enquanto as outras três são todas interligadas porque se você olha todas as outras três não tem nenhuma onde aparece somente o tempo são interligadas nesse sentido sim eu já escutei isso várias vezes a constante de K é uma constante a constante de Planck é uma constante de conversão para transformar energias em temperaturas mas eu pergunto a você que é de teoria de campos esses aqui não te deixam um pouco balanceado que a constante de Planck é um fator um mero fator de conversão entre energia e frequência e a velocidade da luz é um mero fator de conversão entre distância e tempo isso não te deixa um pouco assim não o problema é que o tempo entra em várias não é somente introduzido para uma cortante claro não sei eu escutei o que você falou ele está falando no fundo isso aparece no paper de Planck olhem aqui nestas três tem H, G e C nessa aqui tem H, G e C e K quer saber de uma coisa essa é a melhor é mais completa tem todas elas dentro se não deixa eu agradecer novamente bom aí nós temos um coffee break deixa eu vou checar aqui se está pronto é tá então nós temos um coffee break e é um encerramento não tem mais sessão depois do coffee break então nós encerramos aqui o workshop e eu queria agradecer a todos vocês pela participação aí muitas discussões o que é é o objetivo propiciar discussões e como vocês viram mesmo o Tobias mesmo citou e não foi o caso o único caso de trabalhos que se originaram de discussões digamos de áreas diferentes que correram aqui né então às vezes é difícil a interação é difícil a compreensão a gente pega um pouco a ideia mas gera frutos eventualmente e isso acho que é uma coisa boa a gente tem que ter em mente que a natureza é uma só né a gente divide para tentar entender melhor mas não pode esquecer que tem que ela não é dividida também em estanque ela está toda conectada né então bom agradeço novamente e apesar dos momentos difíceis aí da política do país nós estamos conseguindo fazer os workshops né e bom espero que ano que vem tenhamos condições melhores né com governos mais decentes e temos que seguir as mulheres né lembrar que ele não tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto